Sabe uma coisa que a gente tá falando sobre... O fiscal de estado civil. Sobre ele é, né? Sobre ele é de estado civil. Cara, olha só que engraçado, velho, que me veio uma reflexão agora. E eu falei isso com o Amorim também um pouco antes aí. Sobre o perfil de homens que querem constituir família. Que eu acho que é super válido, é legal. Pô, o cara quer ter filho e o caralho é quatro. E ele vai ter que trafegar por aquilo tudo pra saber filtrar o que seria uma boa mulher. E não só uma boa mulher pra ele, mas também uma boa mãe pros filhos dele. Que vai absorver os valores dele, vai passar isso pra criança. E vocês me corrijam se eu tiver errado, tá? Eu não vejo tanto esse tipo de preocupação barra educação, tá? De mostrar pros caras, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é pra você ter família. Vindo da parte de algumas mulheres, por exemplo. Eu não vejo assim, ó, uma linha... Vamos esquecer um pouco a parte religiosa, tá? Tirando assim, a questão religiosa, né? Vocês têm notado bastante mulher ensinando uma outra mulher como que ela tem que ser uma boa mulher, uma boa dona de casa, uma boa mãe pros filhos. Eu vejo muito pouco isso aí. Ao passo que na minha percepção, assim, a família é legal pro cara? Sim. Mas há alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, a mulher tinha tanta preocupação em ter família quanto o homem, se não mais. De ter aquele desejo de ter família, de ter filhos. Parece que inverteu até isso, entendeu? Tipo assim, o cara é preocupado em ter filho e ter família, e a mulher é preocupada em sair e seminua no carnaval. Mas sabe por quê? A maioria das coaches femininas, elas não são mulheres casadas. A maioria dessas influenciadoras pra mulheres são mulheres divorciadas, são mulheres com 35 plus anos, que falam pra uma outra geração, entendeu? Pra também outras mulheres que, enfim, que estão aí tentando acertar a vida sentimental depois de muito tempo. E são mulheres também que, se são abaixo disso, na questão da idade, são mulheres que ainda nem casaram. Ou se elas até, algumas até tem relacionamento, mas deixam no off. Já me contaram essa pedra já dos influenciadores aí. Elas fingem de solteira, entendeu? A visão mais, assim, olhando, tendo uma visão bem macro, a impressão que eu tenho é que elas não querem ser generalizando, né? Como o Miguel gosta de falar, generalizando, não tô falando de todas. Elas, a primeira impressão que você tem é que elas não querem, de fato, cumprir aquele papel da mulher, esposa e tal, não sei o quê. Elas querem o casamento e querem o marido. Mas não querem ser esposas. Exato. Elas querem os benefícios de um conservadorismo, mas sendo mulheres modernas. Acho que você fala bastante sobre isso aí também, né, Miguel? Fala. Você quer ter os benefícios de ser uma mulher moderna nos dias de hoje, mas com alguns benefícios... É o melhor dos dois mundos, né? Exato, exato. Mas é 100% isso. O Saldanha postou um vídeo... Não, 100% não, não fala isso não. 99% tá resolvido o problema. Eu digo, não, eu digo 100% das que pensam assim, 100% é isso mesmo que elas querem. Então, 100% das mulheres são assim. O Saldanha, você viu o vídeo que ele postou lá, esses dias do... É... É um casal religioso. Cara, na hora que eu vi no começo, aí o cara fala assim, não, se a mulher pode falar com o que ela quiser, ter amizade pra onde ela quiser, não sei o quê. O Saldanha bate forte nisso, né? Ele é mais incisivo nessas paradas de todos nós aqui. Sim, de todos os produtores ele é mais incisivo. E aí o marido falando que é o mais do lado isso. Cara, como assim, você não manda na sua mulher, cara? Você tá maluco, não sei o quê. Aí o Saldanha, não, beleza, serenônico, né? Não, na Bíblia não fala tal. Aí eu falei, tudo bem, é a opinião do cara. Só que aí, depois volta, e aí a mulher fala assim, não, porque é o homem que tem que pagar tudo, tem que ser provedor, porque tá na Bíblia. Aí eu falei, mano... É, tipo... Por que pariu, velho? Mas, tipo assim, na Bíblia também é o Saldanha falando. Na Bíblia também fala que o homem tem autoridade, não sei o quê. Que é uma coisa que, sinceramente... Resumindo, eu escolho... Tem aquela coisa assim, né? Eu vou escolher o ninguém. É o cristianismo, o freestyler, né, mano? Mano, eu falei que é isso, mano? É o cristianismo, o freestyler. É isso que me deixa mais puto, sabe? É isso que é o melhor dos dois mundos, entendeu? Os líderes conservadores, pastores, padres, religiosos... Cara, eles não conseguem educar a base deles ali de mulheres, entendeu? E homens que sejam, eles não conseguem educar, eles ficam criticando quem tá fora. Vai falar que pegar um corte aqui, falar que a gente não... Ah, falando pra não aceitar traição, falando que não tem que casar a mulher com o filho, não sei o quê e tal. Esses homens são ressentidos, frustrados, mimados, porque não é isso que Deus manda. Entendeu? Aí eles ficam criticando o que acontece por fora, mas não acompanham o que tá na base da população deles. Nisso eu concordo, concordo contigo também, viu, Júnior? Porque, assim, é aquela coisa, né? Vamos atacar um inimigo externo ao passo que você tem correções pra fazer dentro do teu meio ali. É claro! Então, assim, se você é um pastor, um líder religioso, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, juntou um casal, tá? Um casal lá que tá tendo alguma crise. Tem que chegar pro cara e perguntar, você tá trabalhando? Tá fazendo grana? Você tá... Olhar pra mulher, tá cuidando dos filhos? Tá lavando louça? Porque, cara, como que você vai querer criticar um negócio externo, sendo que dentro da tua comunidade aquilo que você deveria ser também, de alguma forma, responsável por, você não tá nem aí? E assim, Tiagão, por exemplo, eu seria o primeiro a colocar no meu canal lá um padre, pastor, qualquer líder religioso que seja, qualquer religião, falando, metendo na real, tipo, perguntando assim, ao invés de falar pra gente sobre essa questão do perdão e traição, ensina a mulher a não trair, ensina o cara a não ser um cara pau no cu, entendeu? Faz esse tipo de coisa que a gente vai falar, pô, é disso que a gente precisa, é esse tipo de exemplo que a gente tem que seguir e tal. E eu lembro de um, teve um só que eu pesquisei, eu fiquei durante uma semana procurando, achei um lá que foi o pastor Rodrigo Mochilin, uma vez só, ele postou o vídeo no canal dele, falando sobre Redpill e tudo mais, aí depois eu fui acompanhando, foi um bom vídeo. Insensato, criticando de boa. E depois ele começou a bater em várias teclas, tipo, roupa de mulher, tá ligado? Essa questão de amizade com outros homens, etc. Puta, mano, como que você não vai aplaudir um cara desse? Ele tá fazendo papel de base, mas a maioria fica olhando pra fora, entendeu? E aí, é aquela coisa, é mais fácil você querer arrumar um inimigo comum, um espantalho pra bater, do que você ver o que tá acontecendo na sua própria casa. Exato. E aí, com relação ao quanto do feminino que você tinha perguntado, o que acontece, o que a Vince é mesmo que trouxe isso, né? Ele falou que o que o feminismo falou pra mulher e que ela jogou fora foi uma pergunta básica que ele tratava em todos os vídeos, em todas as lives dele ele falava sobre isso, né? É uma perguntinha básica que você tem que fazer, pras mulheres que tinham exigências na live dele, que queriam, ah, como eu faço pra conseguir um cara assim, assim, assado? E ele bem calmo, né, velho, que ele até falava com a mulherada ao vivo e tal, né? É, ele tinha muita paciência, fazia uma live atrás da outra, conversou com a Nick Minaj uma vez no Instagram até, tem essa live até hoje. E aí, cara, ele falava assim, cara, você tem que fazer uma pergunta básica que o feminismo fez vocês descartarem essa pergunta com a mentalidade do empoderamento e pela perspectiva de propriedade do homem e objetificação da mulher, que é o que o homem gosta e quer numa mulher? Então, é daí que vai surgir toda essa perspectiva do que a mulher deve oferecer e como ela deve ser, porque inevitavelmente, dentro dos relacionamentos, você tem que se qualificar pensando no que, em alguma coisa objetiva, não é 100%, o sexo oposto normalmente gosta no parceiro ou parceira. Isso existe universalmente entre as pessoas. Algum elemento objetivo existe. Então, você tem que se perguntar e se qualificar. Você tem que se tornar o que a mulher gosta ou o homem gosta, digamos assim, né? Só que o feminismo fez a mulher jogar isso fora. Então, o majoritário conteúdo feminino, até hoje, desde muito tempo, ele é pautado no eu mereço. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, ah, não sei o que, e não no eu ofereço. Que é o que você precisa se tornar para conseguir o que você quer. Que é o que eu já falei no meu conteúdo, é a retribuição. Quem decide se você merece é através do oferecimento primeiro, não é isso? 100%. Você oferece, a pessoa fala, beleza, pelo que você oferece, eu acho que você merece, retribuo. Você achar que você merece, ninguém dá nada de graça. Então, o conteúdo delas é uma corrida atrás do próprio rabo, ainda. É só eu mereço, eu mereço, faça por mim. Sem se perguntar o que ela tem a oferecer primeiro para o cara. Elas fazem o mínimo. Tipo, o conteúdo muitas vezes é, não seja vulgar, cuidado com as fotos que você posta no Instagram. Não fica sinalizando. Porque normalmente tem aquela, na gringa fala sobre a história da Pick Me Girl, né? Tipo, a mulher que fica se amostrando demais para os homens. Atrás de biscoito, atrás de atenção masculina, comentários, essas coisas. Esse tipo de mulher normalmente passa uma vibe de mulher de baixo valor mesmo, porque ela está desesperada pela atenção. E é o tipo de mulher que, os homens já sacaram isso mesmo, e as próprias mulheres já estão falando, ó, esse tipo de mulher certamente vai ser descartada por um cara de alto valor. Um homem não vai nem, ele vai ficar e etc, mas observou esse tipo de comportamento, ele vai nem questionar. Ele vai dar as costas e ir embora, você não vai ficar sem entender nada. Então, existe esse tipo de discurso, mas é muito suave. Bem suave a respeito do que uma mulher realmente deve entregar no relacionamento. Porque o homem entrega pra caralho, a gente sabe disso. Mas o problema, então, mas aí a gente volta naquele ponto que, inclusive, eu falei isso, comentei lá no, com o Vilela, que, e amarrando com o que você falou da questão de misoginia, que, velho, tipo, beleza, a mulher procura o quê de um homem? A mulher quer um homem com uma estética X, preferência. Prefere um cara alto, boa pinta, provedor, protetor. Quais são os três P's? Agora até esqueci, é provedor, protetor. Parceiro. É isso, parceiro? Não, tem outro. Provedor, protetor. Presente. Quatro, três, três, três. Um pintor, um pintor. E aí, beleza, a mulherada, o que é completamente razoável. As mulheres majoritariamente colocarem isso como, não vou dizer pré-requisito, porque aí fica muito, a régua sobe muito. Mas assim, como uma preferência. Beleza, razoável, nada demais. Aí, quando é a vez do homem dizer o que ele prefere, não é que assim, a nota de corte vai ser assim, não. O que você prefere? Ah, a gente prefere isso, isso, isso. Não, meu querido, isso é misoginia. Você está diminuindo as outras mulheres? Tipo, mano, cheira a minha virilha suada, tá ligado? E ainda mais dentro de um contexto no qual a gente enxerga a possibilidade disso ser enxergado como você falar sobre isso, isso é crime, mano. Aí, fudeu, tá ligado? É, teve uma, na reportagem fatídica lá, que o Thiago não sofreu lá naquele dia da Fantástico, teve uma frase que o Thiago falou, que foi lá no Redcast. Que fantástico, mano, não sei de nada, não. Teve uma frase que ele foi parar lá no Fantástico, que o pessoal estava achando um absurdo. Você foi o contemplado, meu filho. Contemplado. A galera, eu sempre falei, a galera estava esperando, mano, algum inimigo botar a cabeça pra fora ali, ó. Era uma pisada fora do quadrado pra vir o ferro. É igual um galvão. Mas você ajudou também, né? Enfim, você ajudou. Foi foda. Eu ia falar, que é aquela frase, tipo, uma das infelicidades da mulher hoje é que ela não sabe servir. Cara, aonde que essa frase é absurda? E tipo, que estava lá no quadro, as pessoas falando, nossa, que machista, meu Deus, misoginia e tal. Eu acho que foi o Redcast, ou foi no primeiro nosso, né? Ou foi no, sei lá, foi um dos dois lá, né? A mulher é mais feliz servindo o homem, né? Alguma coisa assim. Mas o homem serve a mulher e a mulher serve o homem, mano. O homem é, dentro de um relacionamento saudável, um deve servir o outro, né, brother? Tipo, dentro das suas medidas e capacidades, isso é reciprocidade, né, brother? Que está achando essa frase um absurdo. A mulher tem que servir o homem, o marido dela, o namorado, né? Elas não sabem porque elas ficam ardidas com isso. É, tem que... O homem também, caralho. Mas eles são meus caralhos também. Tem que ver o lado bom de você servir o outro. Porque se você serve, além de você ser útil, de você ser capaz, de você ter qualidades, e você está mostrando isso, de agregar no valor da pessoa, na vida do casal, cara, você está demonstrando fundamentalmente que você quer o bem da outra pessoa, tanto quanto você quer o seu próprio bem. Mas então, inclusive isso aqui, em tese, seria amor incondicional, né, velho? Exatamente. Eu quero o bem daquela outra pessoa. Eu não vou me esforçar, eu não vou fazer algo que ela precisa. Eu vou ficar contabilizando os mínimos detalhes de quem está fazendo mais, quem investe mais, quem se dedica mais. Ah, se ele não fizer isso por mim, eu não faço, entendeu? E assim, se a mulher ficar só pedindo, só pedindo, só pedindo, ela vai se afundar no egoísmo. Inclusive, ó, para as coaches aí de mulherada, já pode criar um infoproduto novo. Faz uma planilhinha de Excel, sei lá, para fazer esse esquema aí, tá ligado? Olha, se ele não fez isso, você não vai fazer tal. Condicional. Ah, elas já fazem, né, velho? É só ficar sem dar. Entre outras coisas, enfim. O Bruno foi até leve demais, cara. Se fosse falar o que, na minha visão, tinha que ter nessa planilha, né, consciência? Segunda-feira, dia de lavar louça, lavar roupa. Sabe, uma vez eu falei isso aí, uma vez eu falei uma coisa, cara, que eu tenho visto mais como tendência, realmente, né? É... O que que eu tenho notado, tá? Eu não sei se vocês recebem isso pra caralho e tal. Pô, cara, eu canso de receber mensagem, tipo, DM, às vezes na página, no comentário, de mulher falando que não tem homem, ou cadê os homens de valor, o que que eu faço pra achar. Mas eu nunca vi uma mulher perguntando assim, ó, como que eu me qualifico pra um cara de valor? E vai cair aquilo que o Bruno falou e que o Miguel falou também. É sempre assim, ó, como que esse cara cai no meu colo? E não o que que eu tenho que fazer pra estar do lado desse cara? Porque, na minha visão, assim, gente, ó, um cara que tem um certo destaque financeiro, barra social, a gente sabe que ele tem uma quantidade absurda de mulheres no pé dele, e que, velho, ele vai, se ele escolher ser monogâmico, escolher estar com uma única mulher, ele vai filtrar a cereja do bolo ali, aquela mulher que é melhor pra ele, entendeu? Então, eu acho que a mulherada ainda tem muito essa ideia de que, olha, eu preciso trabalhar pra ter o meu dinheiro, eu preciso trabalhar pra servir meu chefe, mas eu não preciso trabalhar pra ter o cara que eu quero, eu não preciso trabalhar pra servir meu cara, entendeu? É que, na verdade, muitas vezes o que acontece é que a questão das mulheres, né, hoje em dia elas se casam com mais de 30 anos, é justamente pra conseguir o cara que elas querem, na verdade, pra conseguir esse destaque, né, independência, pra que ela possa justamente escolher o cara de preferência e não o que sobrar, digamos assim, o cara que ela realmente queria, sacou? Só que, muitas vezes... Só que é o que eu falo, muitas vezes essa é uma perspectiva feminista da coisa, que volta naquilo que eu disse, tá, mas e o que o homem quer? Daí a gente entra na teoria do VSM, em grande medida nesse caso, né, do que vai acontecendo nesse processo de independência feminina, e a mentalidade que ela vai adotar e o que ela tá fazendo pra também conseguir esse cara, né? Tá, beleza, mas o que você tá fazendo é pensando num homem que você quer, mas você pensou nesse cara que você quer, o que ele quer? Será que ele tá fazendo isso? Então, o que acontece é que muitas mulheres vão encalhar por causa disso, tão encalhando por causa disso, por causa dessa mentalidade feminista, que o feminismo meio que não tem fronteiras, não tem autocrítica, não tem crítica muitas vezes, não tem, né, no sentido de... Não tem um contraponto. Não tem um contraponto, é mais moderno isso, então ele passou livre, e aí as mulheres foram de braçada, acreditaram 100%, e tão colhendo agora essa consequência, de chegar lá na frente com uns 30%, e agora, preciso casar, cadê o cara? Os caras que ela quer não querem ela, normalmente vão fazer ela só de buricol, de tipo, uma noite nada mais, bola de terça, e aí, mano, chegou nessa idade vai ser difícil, porque daí é só pra baixo, né, e se esse cara tiver destaque, tiver opções, nem a garantia que ele vai escolher, e às vezes ela chega lá com um filho... Algumas fazem isso de modo inconsciente, tipo, quer curtir mesmo a vida de solteira, não quer saber se relacionar agora, pra que que ela vai perder a juventude dela, ela não vai deixar de viver, é inconsciente. Aí depois ela, ah, agora eu quero casar. Mas algumas fazem isso de modo consciente, planejado, tipo, a mulher, ela vai entrar na faculdade, porque ela sabe que depois da faculdade, ela ganha mais, ela trabalha num lugar bacana, e assim ela consegue ter contato com pessoas que estão de um nível superior maior. Isso é muito claro se você analisar a carreira de advogado, por exemplo, na advocacia, juiz, etc. Muitas mulheres vão lá, elas passam na faculdade, passam na OAB, passam no concurso, e depois saem do concurso, por quê? Porque elas casaram com alguém de nível semelhante. Mas você sabe o que a MC nos falava sobre isso, pra essas mulheres? Ele falava, cara, vocês estão perdendo a principal janela de possibilidade de vocês... Que é a faculdade. Que é a faculdade de socialização. Ele falava isso, que é um fato. Agora é mais difícil, porque normalmente as pessoas vão conhecer casais, etc., em amigos em comum, que é o mais ideal. E normalmente vai ser em ambiente de ensino médio, vai ser de faculdade, talvez em trabalho, muitas vezes com vinho, que é o ideal. Que é o que acontece. Quando você faz amigo, eu tenho certeza que a maioria dos amigos que você leva... Antigamente era assim, né? A maioria dos amigos que você leva pra vida vem desse contexto, né? Inclusive, isso que eu tenho até hoje... É uma visão totalmente errada das mulheres, porque... Até porque esse... E aí você passou a faculdade, onde você vai socializar? Onde que você vai nutrir pra conhecer? Você vai ter que conhecer, você vai... Entendeu? Aí vai pro Tinder. Ah, mas aí lá é... Aí já sabe, né?